Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você previsões para a posse de Lula. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se já for, chame mais uma pessoa querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Zap já! Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, Curso de Reiki Usu e Nível 1 e Nível 2, Som da Prosperidade e Som de Abundia, Mantra de Lakshmi, Produtos Mesa Aposta Sofiscal e Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Gente, sem mais delongas, tá? Esse vídeo trará previsões para a posse do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, presente eleito do Brasil. E aos bolsonaristas, resta aceitar. Aceita que dói menos, que é o que vocês podem fazer. E chorar também, bolsonarista, porque é de graça. Aproveita que isso realmente é de graça. Mas, enfim, vamos fazer as previsões aqui com a numerologia, a minha evidência, intuição e com as cartas do oráculo da Deusa que eu já vou embaralhar para a gente iniciar a previsão. Eu calculei aqui três numerologias distintas para a gente falar sobre esse dia. Vamos lá. Começando pela numerologia, 1 do 1 de 2023. Número que rege 9, tá? Que é o número do quê? Mudança, final de ciclo, transição, reflexão, espiritualidade também, sabedoria, generosidade, fraternidade, ajuda ao próximo e por aí vai. Peguei aqui a numerologia do Lula. Lula, nascido 27 de 10 de 1945, ele é regido pelo número 11. A gente reduz o 11 para o número 2, que é o número da sensibilidade. O 11 é o número de quem veio para se destacar de alguma maneira. Claro, ele veio para se destacar bastante, né? Terceira vez eleito. E o 2 é o número da sensibilidade, da diplomacia. O Lula está no ano 7, como nós já vimos ao longo desse ano inteiro. Eu sempre falei isso nas previsões para as eleições. E ele vai para o ano 8, em 2023. Ou seja, um ano onde ele vai ter mais poder. Um ano para ele ter atenção com o coração, com a saúde, como eu sempre falo. Parte circulatória também. Voz, mas é um ano onde ele vai ter mais força, mais poder. E Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito, nascido em 7 de novembro de 1952. O Alckmin é regido pelo número 8, que é o número do poder, da força, da conquista, das lideranças, dos políticos. Ele está no ano 5, que é um ano de movimentação, de criatividade, de curiosidade, de novidade. Ou seja, ele viveu uma experiência nova para ele, tendo sido eleito vice-presidente. Para quem concorreu à presidência em 2006 contra o Lula e teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, o Alckmin se saiu bem agora, sendo eleito vice-presidente. E ele vai para o ano 6, que é um ano de conciliação, diálogo, harmonia, família, trabalho organizado, determinação. É um ano de trazer harmonia para a vida das pessoas. É um ano também que rege a parte de fartura de alimentos. Então, ele vai trabalhar em prol de trazer uma questão ali para a sociedade, de uma forma geral, ajudando o Lula nesse mandato. Vamos ver, então, primeiro essa questão dessa conexão, esse entrosamento entre Lula e Alckmin, que as cartas mostram. Carta do Riso, a brincadeira, carta da encruzilhada, carta da Artemis, ok. As cartas mostram que os dois estão bem entrosados, trabalham juntos. Eu acredito que o Alckmin tem um papel de destaque nesse mandato do Lula. Ele vai ser o primeiro-ministro ali do Lula. Vai ser realmente o tocador das questões políticas, coordenação, enfim. Quem vai ter a palavra final é o Lula, mas o Alckmin vai ficar ali sempre sendo o grande conselheiro da história. Bom, muita gente tem falado que o Lula vai assumir, que o Lula não vai assumir. Eu vou fazer previsões aqui para o dia da posse. Eu vou falar das energias da posse e você tira as suas conclusões a respeito disso. Tá bom? Então vamos ver aqui o que as cartas mostram sobre o dia 1º de janeiro de 2023. A carta da mudança, que presente logo de cara, transição, mudança de presidente. Vai ocorrer uma mudança de presidente. O desafio, a Minerva, o relacionamento. O desafio de pacificar o país. Carta da centralização, abertura, responsabilidade e abundância. Para que o país entre num ciclo de mais prosperidade, tá? É curioso que essa energia do 9 na numerologia, com essas cartas aqui, eu acredito numa energia... É curioso, tá vindo muito isso na minha cabeça agora, acredito que é nível de evidência. Uma energia relacionada a lágrimas nesse dia. Muita gente emocionada. Eu sinto uma coisa meio paradoxa, meio curiosa, eu diria. Muitos chorando. Ou todos chorando. É estranho isso. É como se fosse muitos chorando ali de tristeza, os bolsonaristas, né? E muitos chorando de alegria. Muita gente chorando de alegria, né? Então vamos ver. Quem vai chorar por quê? Mas eu diria que é um choro de tristeza de um lado e um choro de alegria do outro lado. Por conta da carta do desafio que eles fingem, palavras ácidas virão no dia dessa posse por parte de quem está saindo. Palavras ácidas, acusações, fake news. Fiquem atentos a isso. Vamos ver aqui se haverá algum tipo de manifestação de bolsonaristas para tentar atrapalhar. Vamos ver. Carta da mudança de forma, o ódio, raiva, a crise e a beleza. Eles vão tentar, mas não vão prosperar. Vão tentar fazer algum tipo de bloqueio com caminhões, vão tentar fazer protestos. Mas a carta da beleza, no final das contas, mostrando que a verdade prevalece, né? Que a energia da luz prevalece. A materasa é a deusa solar japonesa. Uma mudança de forma que prevalecendo também sobre as cartas negativas. Então, os bolsonaristas vão tentar, vão chiar, vão acusar, vão inventar, vão mentir, vão protestar. Mas vão ser derrotados, como foram nas eleições, nas urnas. Vão ser derrotados no dia da posse também. Vamos ver a repercussão internacional a respeito dessa posse. Carta da entrega, o lar, o poder. Carta da traição. Carta da traição aqui é como se houvesse uma tentativa dos bolsonaristas de levar para certa parte da imprensa internacional aquela questão das teorias da conspiração deles. Mas é minoria, eu diria. Os outros posicionamentos estão muito bons. Aqui também a carta da traição pode falar de quem está saindo se recusar a participar de forma positiva desse processo de transição. Como, por exemplo, o Fernando Henrique fez para o Lula há 20 e tantos anos atrás, 20 anos atrás. O Fernando Henrique passou a faixa para o Lula. O Fernando Henrique era de um partido antagônico ao do Lula e passou a faixa de forma protocolar, desejou sorte e tudo mais. O Lula passou para a Dilma e depois teve a questão lá do Temer. Enfim, ele se passou a própria faixa, mas ele passou a faixa para o Bolsonaro. E então tem essa questão do Bolsonaro chiando com relação a esse processo democrático. As cartas aqui mostram a questão internacional que eu perguntei. O poder, o lar e a entrega. A imprensa internacional, vamos botar aqui 80, 90% da imprensa internacional do mundo, apoiando sim essa transição, apoiando sim essa questão da posse do Lula. e a imprensa internacional toda aqui no país, mostrando, sendo um grande acontecimento, uma coisa de repercussão global, como se o Brasil tivesse voltado a ler os trilhos, como se o Brasil realmente pudesse agora ser uma potência ambiental, econômica, energética e por aí vai. Vamos falar disso, falo em questões de líderes. Vamos ter muitas personalidades? Vamos ver se vamos ter. Cartas da Justiça, Sexualidade, Inspiração e Ritmos. Muitos artistas nesse dia da posse, acredito que algum show ocorra, ou alguns shows, melhor dizendo, não só em Brasília, mas em outras localidades também parece que vão ter shows. Muitos políticos vindo também, figuras, autoridades, chefes de Estado presentes, figuras de alto poder. Realmente a posse vai ter grande presença de autoridades. Vamos ver com relação ao povo nesse dia. O que vai acontecer com o povo? Eu anotei olhando aqui porque eu anotei alguns tópicos para a gente poder perguntar para as cartas. Como o povo estará nesse dia? O povo se sentirá representado? Carta da doença, saúde, a dor, a compaixão, a morte e o renascimento. Fala de transformação. O povo lavando a alma, o povo se sentindo representado. Vai ter algum tipo de ato simbólico também fazendo meio que o povo passar o poder para o presidente Lula. Agora, é curioso, essas cartas não estão positivas, essa dor e essa doença, saúde aqui. Vamos perguntar para a carta se vai ter algum tipo de evento adverso nesse dia. Vai ter. Carta dos limites. Vou até arrepiado. Dos limites, o medo, a mulher selvagem e os cíclos. Pessoas enfurecidas vão tentar atrapalhar essa posse. Essas cartas podem falar de tiroteios, de explosões, de objetos perfurantes. Podem falar de agressões, de violência. Enfim, armamentos, disparos, explosões de natureza diversa. Então, é necessário que seja feita uma segurança mais do que reforçada. Eu sei que ele já tem um plano de segurança, de contenção, com franco-atiradores para proteger, com revista, com caramba-quatro, mas tem que reforçar. Faz dois anéis de revista, três anéis de revista, ou seja, três perímetros. Revista uma vez, revista outra e revista outra. Revista dentro de bolsa, de mochila, revista tudo. Detector de metal, enfim. É necessário para que não haja um louco, um desvairado lá para fazer uma loucura. Porque, vamos ver aqui com relação ao Lula. Vamos ver com relação ao povo em si. Proteção do povo. Aqui, ó. Ao Lula, eu até vejo uma proteção. Vejo o esquema de segurança conseguindo ali proteger o Lula. Ele ainda corre risco, sim, de atentado, como eu sempre falo, mas ele está protegido. A carta mostra que estão trabalhando para impedir qualquer absurdo que ocorra. Agora, o povo não está tão protegido pela carta. Aqui, a carta da vítima, a ilusão, o êxtase e o crescimento. O maluco qualquer pode, ao invés de tentar fazer algo contra o Lula, pode tentar fazer algo contra alguma das pessoas que vai para a posse. Então, é necessário que as forças de segurança trabalhem para impedir essa loucura, impedir esse absurdo. Porque, por mais que o povo se sinta representado ali, o povo esteja muito contente, o povo que vai à posse esteja muito contente, é necessário todo e qualquer tipo de segurança a essa posse. E eu acredito que essa posse quebre recorde também de público. Eu acredito que seja a posse mais vista de um presidente. Não sei o que as cartas me mostram aqui de mensagem, além disso. Inja feminina, Oxum, Afrodite. Uma mulher se destacando muito. Acredito que seja a Janja. A esposa também do Geraldo Alckmin deve se destacar, mas principalmente a Janja. O poder das mulheres vai crescer bastante nesse próximo governo. Vamos ter boas ministras também, creio eu. Carta do Mistério e Energia. Aqui nesse dia, as religiões de energia positiva, digamos assim, as religiões que não são, que não disferem palavras ferinas, as religiões que não propagam ódio, as religiões que respeitam os semelhantes vão estar em festa. As deidades estarão em festa nesse dia. E o bem prevalecendo sobre o mal. O bem, que eu falo, são as deidades positivas de verdade. E não as falsas deidades, ou o que o pessoal acha que são algumas deidades, que na realidade eles estão num culto falso, ou numa crença falsa, que na realidade eles não contam nada dali. Traduzindo em miúdos, né? Muitos que colocam o nome de Jesus na boca para fazer maldade, ou falar maldade, ou falar em nome do Bolsonaro. Porque Jesus jamais queria concordar com o Bolsonaro se vivesse na Terra atualmente. Jesus jamais iria levantar a mão contra alguém no sentido de pegar uma arma. Pelo contrário, Jesus ia estimular o que é o amor ao próximo, o respeito. Então, todas as religiões que seguem Jesus de verdade, de verdade, ou todas as pessoas que seguem Jesus de verdade, ou que seguem Buda, ou que seguem Apolo, ou que seguem Ganesha, ou que seguem Zeus, ou que seguem o Deus Cornífero, a Deusa Tríplice, e por aí vai. Todos os deuses positivos estarão em festa nos céus. No paraíso, onde quer que eles estejam. E todas as pessoas também de religiões positivas estarão. Agora, quem usa o nome de deidades em vão, não vai estar em festa nesse dia, não. É isso que eu posso falar. Essas pessoas vão estar do lado dos choros, das lágrimas do dia. Eu acredito que as lágrimas de crocodilo. Porque realmente foram responsáveis por destruir o país, e agora não querem essa reconstrução. Porque acham que o país poderia ficar pior do que está. Mas pior, realmente não tem como. Agora é hora do Lula pegar esse país, reerguer, não só o Lula, que não existe salvador da pátria, mas a equipe dele. A equipe dele será muito competente. E a equipe dele vai conseguir, aos pouquinhos, reerguer esse país. Tirar esse país do atoleiro que o Bolsonaro colocou. Bolsonaro e seus apoiadores colocaram, melhor dizendo. Enfim, então, essas são as previsões para a posse do Lula, que será no dia 1º de janeiro de 2023, tá? Agradeço a sua presença nesse vídeo. Previsões para a posse, melhor dizendo. Agradeço a sua presença nesse vídeo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo, zap já. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se já for, chame mais uma pessoa, tá? Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimoro de Afrodite, Curso de Reiki Usul nível 1 e nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Láxeme, produtos de mesa posta sofisticada. Um forte abraço para você. Que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre. E aí, se inscreva no canal. Obrigado.